Música Música Ao sujeito dirá Há ver a esperança Se fosse por isso Teria com o presídio Não teria com os bandidos Todos seriam santos Um alívio Quem morre, 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 morre Quem morre, morre E o mar do sol Pelas ruas A saudade que põe Sem o rei O amor distante Do planeta final Quando metem As suas partes Quem morre, 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 morre E o mar do sol A saudade que põe A saudade que põe A saudade que põe A saudade que põe A saudade que o Brasil A saudade que põe As suas partes Se fosse por isso O Brasil E o amor distante Obrigado.